e Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama dando início ao papo de esporte, programa de esporte mais esculhambado do sul de Minas e outras regiões cumprimentando o papo número 2 Marcílio de Ponto Carvalho Marcílio é um prazer recebê-lo, bem vindo ao nosso programa, bom dia Bom dia Otávio, bom dia Sato meu bom dia especial pra minha namorada, claro, 50 anos de namoro Valério, um beijo, tamo firme aqui, bom dia quase depois a gente conversa eu subi esse morrinho a pé aqui quase cheguei então confessa, confessa antes de que saiba, ela saiba por outrem não aguentei esperar a carona é mas tô bem, graças a Deus você tá esperando a carona? quem que ia trazer você? o Sato o Otávio o Ronaldo eu ia ficar ali embaixo foi uma sacastragem que você fez não, fica o dedão lá lembrando os velhos tempos eu vou falar pra sua esposa o que aconteceu ele se atreveu a vir desde lá da medicina da medicina, da casa da mamãe da casa de mamãe até aqui subiu o morro da Panorama a pé quando eu cheguei ah, e fez o atalho pelo submorro, né submorro a escadaria gigante ah sim, fiz, fiz bom, o Sato eu deparei com o Marcílio ex-atleta ex-atleta quase morto aqui precisou fazer colocar o balão de oxigênio respiração boca a boca com o Edson Vander mas tô bem pra ver se ele tá muito feliz com o Botafogo líder do campeonato aliás, mandar também um bom dia pro Miguel que eu passei na frente da oficina ele falou, ó aproveita que tem segundo turn eu falei, eu aproveito o que, filho? amanhã é amanhã hoje é hoje mas daqui a pouquinho nós vamos entrar nessas considerações futebolísticas amadoras e vamos aqui a parte profissional a parte séria cumprimentando Eduardo Sato primo daquela famosa e o coordenador do nosso Futsal Down T21 Arena Park meu amigo bom dia que prazer estar com você mais uma vez bom dia Otávio bom dia Marcílio eu que agradeço a oportunidade mais uma vez a gente tá falando do Futsal Down aqui queria também mandar um beijo pra minha namorada Cristina que tá lá escutando a gente tá com certeza é por isso que ele mandou assim não manda e um abraço a todos os ouvintes aí Sato a notícia que você me passou aliás a notícia é como o pessoal fala informação informação não é não é especulação de primeira mão de primeira mão o que que aconteceu com o Futsal Down meu caro pois é Otávio a gente tá acho que tá colhendo aí a as sementinhas que a gente vem plantando né desde 2021 você tá colhendo os frutos né porque a sementinha tá lá colhendo os frutos né das sementinhas que a gente plantou lá em setembro de 2021 né quando a gente lançou a nossa equipe aqui de Itajubá e com grande alegria a gente tá aí com a terceira equipe né do sul de Minas surgindo vai ser lá na cidade de Machado e graças a Nilvani que é a mãe da Anilise né uma uma mãe também que abraçou a causa e e tá levando o Futsal Down lá pra Machado né então a partir do sábado agora dia 17 eles vão tá fazendo o lançamento dessa equipe né que vai ser a terceira do sul de Minas né bem bacana e o quarto e a quarta equipe aqui do estado de Minas a outra fica onde então depois tem a de Pouso Alegre né da Lúcia que hoje eles tão fazendo a parceria com a com a superintendência de esporte lá de Pouso Alegre já estão com 23 atletas né e aí agora Machado e a gente tem a equipe de Pouso Alegre que é do Instituto desculpa de Belo Horizonte ah é do Instituto Manudal é do Instituto Manudal então nós temos Belo Horizonte Itajubá Pouso Alegre Machado olha que legal hein cara e a gente tá tá esperando aí outras outras cidades aqui né do sul de Minas a gente teve lá em São Lourenço também eu não sei como é que tá tá caminhando lá o pessoal da prefeitura a gente teve lá com o secretário de esportes de São Lourenço e vamos ver de repente a quarta equipe do sul de Minas já dá pra gente fazer um torneio aqui no sul de Minas né ô Sato quando a gente conversou a primeira vez sobre essa ideia eu lembro que você tinha cinco atletas quantos são hoje em Itajubá? hoje nós estamos com 20 né quadruplicou é a gente tá com 20 a gente tem uma uma equipe já que a gente tá conseguindo já disputar os amistosos né nós disputamos no dia 21 de maio o nosso primeiro torneio né que foi lá em Mojiguassu foi na Paralimpíadas da cidade a gente foi convidado a participar então foi um momento muito bacana né uma experiência muito legal pra não só pra comissão técnica né mas pros atletas pras famílias né e e assim a gente tá tá convocando né Otávio porque eu acho que a gente tem aceita-se com certeza é time misto né o time é misto a gente tem tanto pra mulheres né como pra homens e a gente tá guardando né assim a gente quer realmente ampliar essa nossa equipe e a gente quer ampliar o Futsal Down não só aqui na região mas como no estado e no Brasil também não tem limite de idades né também não tem não tem limite de idade mas tem um mínimo é a gente começa a gente começa a partir dos 4 anos 4 anos né a gente tem até o Caçulinha nosso o Miguelzinho que tá de 4 pra 5 anos que ele tá lá com a gente e e vai até o mais velho tem quanto hoje ele tem 40 anos o nosso mais velho que tá firme lá e e a gente tá convocando né a gente tá convidando aí quanto mais atleta nós tivermos é não 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 só pra equipe né mas também pra pra cidade de Itajubá né pra pra gente continuar esse trabalho de inclusão né porque o Futsal Down ele vai muito além do esporte né Otávio então é isso que a gente costuma trazer e a gente costuma reforçar né porque se o jovem não faz nenhuma atividade física ali ele vai ter oportunidade de se interagir né de se desenvolver você você agora com essa com a expansão passa a ter mais trabalho o treinador da seleção brasileira é o Cleiton o Cleiton tá de olho tá de olho já tá de olho em Itajubá tanto viu Otávio que pro pro ano que vem é deve tá saindo aí a série B da Copa do Brasil de Futsal Down né então as equipes tão surgindo né novas novos projetos tão nascendo então é bem provável que o ano que vem aqui em Itajubá né a gente pode tá trazendo aí o campeonato da Copa do Brasil Futsal Down série B com a participação de Itajubá Itajubá vai tá participando vai se Deus quiser a gente tá conversando qual o próximo compromisso santo então do nosso time dia 1º de julho agora a gente tem um amistoso lá em Pouso Alegre né a gente já fechou esse amistoso e a gente espera aí que até o final do ano a gente ainda faça mais dois amistosos né contra a Ponte Preta lá em Campinas e contra a Decembra em São José dos Campos maravilha a gente ainda tá tá negociando aí esses esses amistosos né agora no mês de julho do dia 10 ao dia 16 de julho vai acontecer a Copa do Brasil de Futsal Down lá em Cabreúva né no estado de São Paulo vai ser lá vai ser lá em Cabreúva já participa dessa não a gente não vai participar ainda né a gente como eu falei a gente ainda quer montar uma equipe a gente tem cinco atletas aí que teriam condições de estar participando né então tem que ter mais tem que ter mais e a gente e a gente e a gente tá vamos fazer um passo de cada vez né a logística é pesada também é tem a questão da logística a gente tem tem alguns cursos que a gente ainda não tem como arcar né com todos esses cursos exato esse que eu ia falar não tem não sai barato né nem no futebol profissional nem no nem no amador nem no Futsal Down sai barato uma competição dessa porque uma competição dessa né Otavo ela é ela é organizada pela CBDI né que é a Confederação Brasileira de Esportes para Deficiência Intelectuais então pra você participar você tem que ser cadastrado né como se fosse federado né nessa confederação você tem taxas né pra pra acertar né então e tem a própria questão da logística né então a gente um passo de cada vez né eu acho que a gente tá ainda engatinhando mesmo porque pra criançada pra absorver viagens com certa frequência né viagens longas disputa em locais diferentes precisa de uma adaptação e eu cumprimento o professor Ronaldo Abrantes o papu do número um que chegou agora tá vendo o Marcílio por que que aconteceu o que aconteceu olha a hora que ele chega você sabe que ele tá pesquisando ele nem assistiu o jogo do Flamengo ontem ele tá pesquisando o Marcílio ficou esperando você lá embaixo pra pegar a carona subiu tudo a pé que chegou aqui morto tá ressuscitado aí na sua frente bom dia Otávio bom dia Marcílio bom dia Sato bom dia ouvintes internautas eu como quero sempre o melhor pro meu amigo eu peguei e falei não eu vou retardar a minha chegada pra que ele não é um cinismo ele que é uma pessoa né Otávio tá igual eu sempre torcendo pro Flamengo sempre o Flamengo é o melhor da rodada vai vencer tá igualzinho meu Deus ele precisa de mais atividade física não faz falei não eu vou deixar ele fazer pelo menos uma vez por semana na segunda-feira o cara quase morreu rapaz a gente até pediu aqui pra rádio um desfibrilador aqui pra deixar aqui em cima ai rapaz esse esse estamos chegando no ápice da esculhambação estamos chegando já no fundo do poço do programa mas o o Ronaldo o Sato tá nos trazendo essa excelente notícia é sempre fantástica as notícias espetacular poxa muito emocionante esse projeto e a gente fica feliz o Sato que através dessa dessa energia que você é a equipe do T21 do Arena Parque que estão despendendo e todos os pais envolvidos isso vai se expandindo e e e e e beneficiando cada vez mais famílias não só as crianças porque isso vai além do esporte exatamente isso é uma bandeira né com certeza uma bandeira que tá sendo levantada e aí quanto mais pessoas agregarem né a essa causa é muito legal porque vai gerar impacto na vida das pessoas sem dúvida a gente sabe o quanto tem gerado né aí em quem tá participando do projeto ou seja eu tenho certeza que o que mais deseja é que mais pessoas sejam impactadas com essa causa e só pra fazer um parênteses aproveitando essa essa observação que o Otávio fez sobre a questão da gente tá disseminando divulgando recentemente eu fui convidado pra fazer uma live com uma pedagoga de Salvador ela tem uma metodologia de alfabetização pras pessoas com a síndrome de Down e nessa live surgiu a oportunidade deles estarem lançando uma equipe lá em Salvador o Maurício também tava participando da live e ele já tinha feito um primeiro contato com o pessoal do Salvador e agora parece que vai sair por conta da live que a gente fez né porque como o senhor comentou professor Ronaldo o futsal Down é muito além do esporte inclusive essa live foi exatamente pra falar o benefício que o esporte traz pra alfabetização dessas pessoas porque você trabalha a questão da disciplina da questão do cognitivo dessas pessoas né então isso também ajuda muito na alfabetização deles então é um trabalho que realmente é muito além do esporte a gente tá buscando né tá tentando levar pra outros municípios porque a gente sabe dos benefícios que ele vai trazer aliás falando o Maurício ele deve tá tentando já estrear pelo Facebook né e não tá conseguindo porque o nosso Facebook não tá no ar nesse momento mas entra no Youtube Maurício youtube.com barra conexão Itajubá tamo ao vivo aqui e a gente interage com você e Maurício também é uma figura extraordinária é ontem eu estive com ele a gente toda vez que eu vou pra Campinas eu tenho oportunidade de tá junto e a gente tá você sabe que ele é o X9 do Palmeiras dentro da Ponte Preta ainda bem que estão em divisões diferentes hoje Otávio eu queria aproveitar né a sua audiência aí que a gente tá participando da gente tá falando dos próximos treinos também do T20 Arena Park que a gente teve algumas alterações com esse feriado e até por conta de disponibilidade de quadra né então o nosso próximo treino vai acontecer esse sábado dia 17 que a gente vai tá fazendo lá no campo do Arena Park lá no Parque Municipal né com o nosso amigo Ferdinando com o Tiago né os nossos parceiros aí desse projeto no dia 24 do 6 né que é o próximo sábado vai ser no ginásio do Tigrão aí a gente volta pro ginásio Tigrão às 10 horas aí no dia 1º de julho né a gente tava comentando aqui que vai ser o nosso próximo amistoso que vai ser lá em Pouso Alegre né a partir das 10 horas a gente ainda tá fechando o local mas esse amistoso vai ser realizado lá em Pouso Alegre repete a data por favor dia 1º de julho julho é um sábado e depois né os próximos treinos do mês de julho vão acontecer no dia 8 e no dia 22 de julho na quadra da Varginha lá no colégio João 23 em julho então o treinamento vai ser lá vai ser lá na quadra da Varginha por conta dos jogos que vão estar acontecendo em Itajubá né tem o Geng Itajubá tá rolando então aí a gente vai tá usando a quadra da Varginha Otávio um detalhe importantíssimo é você ir na quadra e assistir o jogo é muito legal é totalmente é mágico é mágico é fantástico fantástico eu não tava vendo lá a Marcina sensacional sensacional eu acho que quem quem puder participar ir lá assistir eu queria aproveitar Sato mandar um grande abraço lá pro pessoal da rádio lá de Maria da Fé a rádio ao Jefferson ao Jefferson foi espetacular o trabalho que eles estão fazendo faz uma transmissão narrado foi narrado o jogo né foi um trabalho espetacular ele lá como narrador ele é um excelente goleiro o Jefferson quem não sabe era goleiro do 9 Guaçu do Tempo do Zinho então é um grande goleiro ele é um narrador então a gente bom professor Ronaldo eu vou encerrar a participação do Sato aqui pra gente entrar no nosso programa mais esculhambado ainda do que esse e mais alguma pergunta pra Eduardo? não só parabenizar né por esse trabalho maravilhoso que tá crescendo né e como a gente disse tá crescendo é porque tá envolvendo impactando maior número de pessoas isso é fantástico isso é maravilhoso de parabenizá-lo aí toda a sua equipe também obrigado o Sato antes que eu esqueça o próximo o próximo treino cai no dia vai ser dia 17 no sábado agora agora sábado no vai ser lá no campo do Arena Park lá no parque municipal tá a gente vai realizar lá esse treino 10 horas 10 horas da manhã 10 horas da manhã 10 horas da manhã lembrando que é de grátis pessoal pode participar quem tiver criança com a síndrome de Down leva por cima de 4 anos por cima de 4 anos leva e quem tiver abaixo também leva também vai se divertir com certeza o papai com a mamãe pode ir lá assistir também né pode com certeza é muito legal muito legal é uma festa familiar maravilhosa maravilhosa todos ganham sem dúvida todos ganham é um esporte que não tem derrotado é coisa muito legal né sim e é o que a gente sempre fala né Otávio a gente realmente quer abrir espaço e dar oportunidade pra que eles mostrem né o quanto que eles são capazes que infelizmente ainda tem essa esse paradigma das pessoas com deficiência né então o futsal tá trazendo isso né pra eles Otávio eu queria agradecer mais uma vez toda a minha equipe né dos voluntários dos pais dos atletas né em especial o Ferdinando e o Thiago lá do Arena Park o Thiago lá de Venceslau também que vem ajudando muito a gente nesse projeto não posso deixar de agradecer vocês que sempre tão apoiando né a nossa equipe sempre tão divulgando esse trabalho que a gente tá fazendo agradecer a Nilvane lá de Machado que né com perseverança tá lançando equipe a equipe lá em Machado parabéns né e eles tiveram aqui num um dos treinos nossos eles vieram com uma equipe de professores de educação física né lá da cidade e vai ser bem bacana né essa interação que a gente tá tá começando aí com essa cidade quem sabe o ano que vem a gente não tá organizando aí o primeiro torneio do Sul de Minas né com três equipes aqui do Sul de Minas então agradecer a todos eles né e agradecer a prefeitura também viu Otávio o Júnior o Christian que sempre tão apoiando né a nossa a nossa equipe né emprestando as quadras e tudo aquilo que a gente precisa eles sempre tão tão nos auxiliando então deixar esse agradecimento especial a todos aí valeu demais Sato obrigado parabéns parabéns a todos os envolvidos parabéns a cidade de Machado um beijo depois quando tivermos oportunidade vamos trazer esse povo aqui pra fazer uma entrevista bater um papo e sucesso meu irmão tudo de bom parabéns Sato parabéns a toda a equipe conversamos aqui na primeira parte do papo de esportes com o nosso convidado especial o papudo número seis Eduardo Sato participando do nosso programa nas ondas da panorama o que é 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 o que Obrigado.